Vida cara, drink camarim Tô passando mas já vou sair Vida louca, você uma moça Passou no flash, água na boca Tá todo mundo falando E você nem tá ligando É que a pegada é aqui do malandro Você gosta, né? Você pede mais Agora tá todo mundo falando Suas amigas beijando É que a pegada é aqui do malandro Você gosta, né? Você pede mais Você gosta, né? Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais Faz o Despacitor pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Vem quicando tipo a Rihanna Faz o Despacitor pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Vem quicando tipo a Rihanna Ela já veio sabendo As provas do meu veneno Eu tô voando, tô contra o tempo Só uma transa, sem sentimento Tá todo mundo falando Suas amigas vejando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais Volta tudo, tudo, tudo Faz o Despacitor pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem quicando tipo a Rihanna Faz o despeço e doa pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem quicando tipo a Rihanna Vem quicando tipo a Rihanna Vem quicando tipo a Rihanna Vem quicando tipo a Rihanna